Oi pessoal, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Vital aqui da Universidade Federal de Alagoas. E esse vídeo é uma forma de eu dar as boas-vindas para quem estiver chegando agora e também dar um oi e falar um pouquinho sobre o que aconteceu para o pessoal que já estava inscrito no canal e que ficou aí um tempão imenso sem ter nenhuma notícia e sem ter nenhuma atualização. Tudo bem? Então vamos lá. Para quem está chegando agora, qual é a ideia do canal? Eu sou professor aqui na UFAL e eu ministro disciplinas de biomatemática, biostatística, ecologia e algumas outras coisas também. E eu uso esse canal há algum tempo para produzir material de apoio para as minhas disciplinas e também para produzir algum material livre como parte de cursos ou grupos de discussão e projetos que acontecem no laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Ecologia Quantitativa. Então esse é um espaço para material que vai ser útil tanto para alunos das minhas disciplinas, como também, ou pelo menos eu espero, como para qualquer pessoa interessada nos temas que surgem por aqui. Tá certo? O que acontece é que o canal já tem algum conteúdo, apesar dele estar parado há bastante tempo. E se você der uma olhada na descrição desse vídeo, eu tentei montar uma organização, uma espécie de índice do canal que você pode consultar a qualquer momento para dar uma olhada no que já existe nele. Mas de qualquer forma, todo o conteúdo que existe até agora, ele está razoavelmente organizado em algumas playlists. Então isso já fica mais ou menos fácil para vocês poderem navegar e poderem olhar o que existe. Mas o que acontece? O canal acabou ficando parado um bom tempo por inúmeros motivos. Um monte de coisas acontecendo na UFA, outras atividades, cursos. E depois de um tempo, agora bem mais recente, quando chegou a pandemia e alterou completamente a minha rotina, tudo isso fez com que o canal ficasse sem receber atualizações por um bom, bom tempo. E o que vai acontecer agora? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque esse é um momento de renovação do canal. Todos os vídeos que a gente tem agora continuam, né? Eu não vou excluir nada, até porque o material pode ser útil para quem está chegando agora. Mas para quem já acompanha há algum tempo, e para quem está chegando agora e quer ver o material novo, o que está acontecendo nesse exato momento em que eu estou gravando, em novembro de 2020, é que eu estou ministrando uma disciplina em formato online, em um período letivo excepcional, que foi criado na UFAO, e é uma disciplina voltada para métodos computacionais em ecologia. Então, na medida que eu ministrar essa disciplina, e na medida que eu gravar material para ela, e eventualmente, talvez também, quando a gente tiver encontros ao vivo, e parte ou todo esse material puder ser disponibilizado para vocês, eu vou lançar aqui no canal. Esse conteúdo, ele vai fazer parte de um contexto da disciplina, mas eu vou me esforçar para gravá-lo de forma que ele possa ser útil para todo mundo. E de qualquer forma, na medida que eu gravo esse material, eu me conheço bem, e eu acabo me empolgando, e eu vou aproveitar essa situação para tentar manter o canal vivo de novo, tentar trazer novos materiais para ele também. Beleza? Então, para quem está chegando agora, de novo, resforço as boas-vindas. Para quem já acompanha o canal, já estava inscrito há muito tempo, muito obrigado por ter acompanhado, e espero que vocês fiquem felizes com essa retomada. Belezinha? Então, em breve, vocês vão ver novos vídeos aqui, na medida que novos vídeos chegarem, eles vão ser organizados em novas playlists também, e na medida que eu for adicionando conteúdo, eu vou tentar de tempos em tempos voltar exatamente nesse vídeo, para manter um índice, um índice organizado com o conteúdo do canal. Ok? Tudo beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que o conteúdo seja útil para vocês, espero que vocês aproveitem, e qualquer coisa vocês podem falar o que vocês quiserem comigo, comentando aqui neste vídeo mesmo. Joinha? Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Valeu!